No último domingo, o Pânico na TV debutou em grande estilo, o polêmico quadro O Impostor. Em sua primeira aparição, nosso personagem teve como objetivo invadir os bastidores da São Paulo Fashion Week e desfilar na passarela. Para realizar tal façanha, o impostor demonstrou extrema habilidade ao persuadir os seguranças do evento e conquistou a admiração dos modelos e estilistas ao se passar como amigo íntimo da jornalista e consultora de moda, Érica Palomino. A ação do nosso Penetra causou enorme repercussão em sites, revistas de todo o Brasil e milhares, centenas de e-mails e cartas. Quem seria aquela pessoa que, sem mais nem menos, desfilou toda a sua cara de pau no evento de moda mais importante da América Latina? Como será que as vítimas do nosso personagem encararam tal facto? Com a palavra, dono da grife responsável pelo desfile, Rony Mesner. Cara, o intruso é muito intruso mesmo, porque eu vejo ele lá de dentro do backstage, né? Antes de começar o desfile, inclusive. Como eu tenho um sócio que vem do mercado financeiro, eu sempre tenho alguns amigos dele no backstage que estão vestidos mais formais, assim, né? Com terno, camisa e tal. Eu achei que era um amigo do meu sócio. Aí eu vejo ele lá e não percebi absolutamente nada. Inclusive, quando a gente entrou na passarela, eu não percebi que ele estava atrás, porque ele veio atrás de um dos meus sócios, não veio atrás de mim. Quando eu voltei para o backstage, esse sócio que ele veio atrás me chamou, eu vejo, você sabe quem é esse cara? Eu já vi ele saindo correndo do backstage, não deu tempo nem de falar com ele. Na hora que você viu o cara indo embora, o que você pensou? Cara, a gente deu risada aberta do backstage, a gente falou que é um novo beijoqueiro, que na hora que ele estava entrando, ele puxou a bandeira do meu sócio e mandou um beijinho para ele. Aí ficou rolando, é o beijoqueiro, é o beijoqueiro, é o beijoqueiro. Mas enfim, me ligaram, falaram, cara, minha mulher me ligou, falou, cara, liga, liga, liga no pânico, tá no pânico. Cara, ri pra caramba, achei um barato, cara. Em momento algum você sentiu, vai, fala, pô, que sacanagem. Puta, nem a pau, nem a pau, nem a pau, achamos o máximo, cara. Como te falei fora do ar, repito, cara, tá convidado a fazer uma questão que ele entre com a gente na próxima passarela, porque a história do próximo de filho tem super a ver com ele. E após essas comoventes palavras, veja agora, na íntegra, o grande sucesso de... O Impostor! Primeiro ponto, figurino. Nunca esqueça de estar bem trajado. Eu, uma calça social, física de giz, aqui com um terno muito bonito. Isso aqui faz parte. Isso aqui é um estilo, a gravatinha aqui chama atenção. Vai de... filha da... Olha o estileira que eu tô, praticamente um dos integrantes, um estilista. Você vai conferir no Pânico na TV, o Impostor. E para a segurança maior, essa entrada será gravada com uma câmera fotográfica para passar por toda a segurança. Como entrar? Fácil. Estou muito bem vestido. O segredo é falar que eu já estava lá dentro. Então estou só retornando para o desfile. Perceba que a movimentação é muito grande, mas o segredo é a confiança. Eu vou passar para a segurança, que eu já estava dentro do local. Estou retornando. Estou retornando. O detalhe é que você só entra credenciado no evento ou com um convite. No caso do Impostor, você entra com a confiança. Não existe a confiança. Mantenha ela sempre. A primeira etapa, muito fácil. Já estou dentro do São Paulo Fashion Week. Agora, o meu objetivo é entrar nos bastidores. Camarim, e será que eu consigo desfilar na passarela? Agora, o importante é saber o horário dos desfiles. De oito horas, reserva. Esse é o desfile que eu vou participar. De alguma forma, o Impostor estará presente. Ali à esquerda, temos a famosa Érica Palomino. Érica Palomino que domina o mundo da moda. Para dar força ao Impostor no mundo da moda, eu vou fingir que eu conheço a Érica Palomino. Mesmo jamais tendo cumprimentado. A falsa amizade com Érica Palomino me permite o maior glamour no mundo fashion. Ele está comigo. Deixa só ele. Pelo amor de Deus, agora não deixa ninguém. Senão, meu filho não entra nele. Vamos soltar. Estamos dentro da passarela. Vamos segmentar no Camarino. Exatamente. Um dos modelos que preparo. Na esquerda, é um modelo suave. Ei, hello do Brasil. Hello do Brasil. Amizade com modelos. Um dos estilistas, um dos estilistas, um coordenador. Não, o Impostor. Daqui a pouco, a prova final. Será que é o combustível cultural? O importante dentro do local é fazer parte do ambiente. Todo mundo que tiver que participar, que tenha volta na cabeça, fica estivando, estivando e vai um a um prendendo, tá? Um dos estilistas, 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 um dos estilistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.